Olá pessoas, o professor Thiago aqui para mais uma aula de PHP, nossa aula de desenvolvimento web. E nessa aula a gente vai avançar expandindo as funcionalidades do nosso sistema. No nosso último encontro, nós trabalhamos o esqueci a senha para gerar uma nova senha para o usuário. Inclusive eu estou aberto aqui com uma senha que eu não tenho a mínima ideia do que ele gerou. E vou fazer o meu esqueci a senha aqui de novo. Como a gente já sabe, nosso sistema não envia porque a gente não tem aqui uma funçãozinha de e-mail. Eu sei, eu prometi na última aula que a gente ia implementar isso, mas eu vou ter que dar uma volta muito grande. Por enquanto, vai aguentando o Gaio aí para a gente poder implementar outras funcionalidades que são mais importantes agora para a gente deslanchar no nosso projeto. Bom, a senha que eu gerei está aqui. Meu usuário entrar. Até aqui, tudo funcionando certinho. A nossa funcionalidade do logout, do sair, também está implementada. A gente tem um defeito no nosso sistema de login. Bom, a gente tem vários defeitos nele, né? Mas um dos defeitos que a gente tem é quando o usuário faz o login correto. A gente não está apresentando a mensagem para ele de senha de usuário ou senha incorreta. A gente tem que mexer nisso também. No entanto, o que a gente vai trabalhar hoje aqui vai ser para o usuário conseguir modificar a senha ou modificar os dados dele. Aquele famoso meus dados, né? A gente não tem nada implementado disso hoje e nós vamos começar o projeto fazendo isso. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o projeto aqui no Visual Code, né? Você já viu aqui que eu deixei algumas coisinhas abertas. Tem alguns errinhos aqui, né? Só de estartar o servidor, ele já me acusou que eu tenho um erro lá, um login controller. Então, perceba que a parte de controller do login vai ser trabalhosa para a gente. Tem muita coisa para fazer aqui. Bom, vou começar no arquivo de rotas, né? Aqui no arquivo de rotas, a gente tem rotas para trabalhar com o login. Login, autenticar, esquecer a senha, enviar nova senha e sair. Bom, a gente tem que decidir uma coisa aqui como que a gente vai fazer para controlar a parte do usuário. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um outro comentáriozinho para eu me localizar aqui. E eu vou colocar assim. Rotas para trabalhar com o usuário. Por que eu vou separar uma categoriazinha de rotas só para isso, né? O nosso sistema hoje, ele não tem uma funcionalidade de cadastrar um usuário novo. Percebeu isso? A gente tem que fazer o insert direto no banco de dados. Isso também não é muito viável, né? Então, no futuro, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho com o manejo de usuários. Por hoje, eu vou criar essa rota, meus dados. Só para a gente conseguir modificar os próprios dados do usuário, incluindo a senha dele, né? Bom, meus dados estão aqui. E eu vou pegar quem? Um controller que não existe ainda, né? Porque eu não tenho um controller aqui de usuário. Bom que a gente vai reforçar muitos conceitos que a gente já viu até hoje aqui. Então, vamos vir aqui. Novo arquivo. Usuário.controller.php Ele abre o nosso arquivo aqui. Primeira coisa, abrir a tag do php. Declarar qual que vai ser o namespace desse... Que vai ser uma classe, né? Dessa classe. Namespace.app.controller. Está aqui. Vamos declarar a nossa classe. Class. Usuário.controller. Extends. A nossa classe.controller. Muito bem. Está aqui. Criado. Muito bem. Quando a gente vai criar, né? O que a gente está fazendo das classes controller, de modo geral, a gente tinha um método chamado index, que apresentava uma espécie de página inicial daquele módulo. Nesse caso aqui, como a gente vai fazer a função meus dados, eu vou criar uma função exatamente assim. Então... Vou colocar o modificador aqui, que eu gosto de deixar tudo solitinho, né? Por que eu não vou começar aqui com o index? Porque pode ser que o nosso index, eu traga uma listagem de todos os usuários do sistema. E não é isso que eu quero fazer agora. Meus dados. Ok. Bom, a primeira coisa que a gente costuma fazer aqui é fazer o include de uma view, né? Então, o que a gente viu anteriormente, né? Per view, ponto, né? Barra... Vamos dar uma olhada na nossa estrutura da view, como que está. Eu tenho módulos. Então, módulos. E eu não tenho módulo usuário, né? Vou criar ele aqui agora. Então, usuário, barra, meus dados.php. Bom, esse diretório não existe e esse arquivo não existe. Vamos criar eles agora. Então, diretório, nova pasta, usuário, novo arquivo, meus dados.php. Está aqui o nosso arquivo, meus dados.php, que você já sabe que isso aqui vai ser um código HTML, na verdade, né? Vamos deixar ele quietinho aqui por enquanto. E a gente tem que lembrar que o controller, ele vai atrás da nossa camada de acesso ao banco de dados, da DAO, e retorna algumas informações. Então, eu vou ter que chamar aqui um usuário DAO, igual a new usuário DAO. Que não existe, né? Não existe, não existe, não existe. Vamos ter que criar essa classe aqui dentro do DAO também. Então, vamos lá. Novo arquivo, usuário DAO, ponto, php. Mesmo esquema, vamos criar a classe inteira. Namespace app DAO, class, usuário DAO, extents DAO. Ok. Bom, a gente sabe que as nossas classes DAO, elas têm que chamar o construtor da classe mãe, né? Igual a gente tem aqui um negocinho super bacaninha, super organizadinho, que eu vou até aproveitar e dar um CTRL-C grandão aqui. Os dados, usuários DAO, aqui. Então, olha só. Ah, crie um novo objeto para fazer o CRUD dos usuários. Deixar consistente, né? Aqui só está chamando o nosso método construtor da classe DAO. Aqui, retorna um usuário específico. Na verdade, como é os meus dados, eu vou mudar o nome desse método, né? Eu vou pegar get my user by ID. Então, eu vou ter que passar a ID do meu usuário e eu vou pegar. Então, eu vou pegar aqui, select, selecione todos os campos da tabela usuários, where ID. Então, isso aqui vai retornar para a gente o usuário que está logado. Ou o usuário qualquer por ID, né? A gente não está fazendo nenhuma validação agora. Aqui, na usuário controller, ele está dando BO, né? Porque a gente não está usando o use. Então, use app. Aqui, ó. Usuário DAO. Muito bem. Está tudo certinho. Namespace controller. A gente está usando a classe do usuário DAO. Tem o nosso método instanciado aqui certinho. E vamos colocar aqui, da meus dados. Meus dados igual usuário DAO. Só tem um método lá dentro, né? Get my user by ID. E eu preciso passar uma ID. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar uma olhada como que está implementada a nossa classe login controller. Porque a gente tinha um método que fazia isso, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui como é que está essa bagunça que a gente mexeu aqui, que não está nada comentado. Então, login, esqueci a senha. Enviar nova senha. Vamos ir minimizando aqui. Muito bem, né? Eu tenho uma variável de sessão, usuário logado. Até aqui, tudo bem. Remember, forget. Get name of user. Ok. Mas eu não tenho get ID of user, né? E aí? Hoje a gente faz um get user. Vamos pegar um get ID, né? Public static. Você já sabe por que é static, né? Porque a variável de sessão, ela está no padrão singleton. A gente só tem uma sessão de usuário por vez. Kitchen. Get. Get ID of user, né? Of current user. Tem que mudar esse nome aqui, né? O current é o usuário que está logado. É o usuário corrente, né? O usuário atual. A gente vai vir aqui. E no lugar de nome, ID. Igual a gente especificou aqui no Authenticare, né? Então, na hora que ele fez o login, que a gente criou o resultado, a gente montou assim. Então, está especificado aqui. Bom. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer funcionar e depois a gente vai refinar. Como a gente tem tocado o nosso projeto até agora. Então, aqui no usuário controller, eu vou chamar a login controller. Login controller. Eu já vou chamar o método get ID of user. Aqui ele já retorna o método. Ele retorna o método não, né? Ele vai retornar a ID da sessão que a gente está trabalhando aqui. Você pode argumentar o seguinte. Pô, Tiago, mas você podia vir e colocar direto esse arquivo aqui. Esse arquivo não. Essa variável super global. Ó, usuário logado, porque resolveria o problema, né? Ou, concordo com você. Assim, é um caminho até mais curto. Ficaria um código até, assim, mais enxuto. Só que eu não quero chamar o nome da variável de sessão fora do arquivo controller. Do arquivo login controller. O arquivo login controller, para mim, ele está encapsulando todas as funcionalidades para eu trabalhar com a sessão. Então, é como se esse nome não existisse. Se ele fosse um privado dentro dessa classe para mim. Então, eu vou deixando tudo condensado lá dentro da login controller. E aí, eu vou pegando conforme eu for precisando aqui. Repara que a chamada foi estática, né? Porque a gente está falando do valor que está na sessão. E aí, não tem problema nenhum. Então, aqui, já estou retornando os dados do meu usuário logado, do usuário atual. E está jogando aqui dentro, né? Até aqui, tudo bem. Quais dados que a gente vai retornar? A gente vai retornar a id, o nome, o usuário, a senha e o e-mail. Pegar essa senha como hash e ficar carregando ela na memória. Não sei, hein? Acho que não vai ficar legal. Vamos fazer o seguinte. Aqui na dala do usuário, vamos colocar id, nome, e-mail e só. Usuário, né? Id, nome, usuário e e-mail. Tá bom. Não vou ficar carregando a senha dele, não. Aqui, peguei, né? Então, já está funcionando alguma coisinha aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui nos nossos meus dados, né? Eu vou abrir um arquivo da view. Que arquivo? Esqueci a senha, né? Esqueci a senha, vai ficar. Ah, outra coisa importante. Aqui no usuário controller, essa rota aqui é protegida, né? Então, eu vou chamar o nosso parent is protected. Pronto. Já protegemos a nossa rota aqui. Não vai ter nem choro. Ah, outra coisa que eu acho que eu não vinculei ainda foi lá no arquivo rotas.php, né? Eu não chamei o usuário controller. Não chamei mesmo. Então, vamos lá. Usuário controller. E o nosso método. O nosso método. Deixa eu mostrar o método. Meus dados. Porque eu não dei o use, né? Que é isso. Ah, porque eu não declarei ele como estático. Outra coisa, né? Public static function. Agora sim. Agora ele está arranhetando do quê? Nada? Mas tem que estar listado aqui, né? Ah, usuário controller. Que legal, ele colocou automático para mim, né? Porque eu não coloquei isso daqui. Vou colocar aqui embaixo. Valeu, Visual Code, por fazer isso. Eu, que sou aqueles caras dinossauros que programava em PHP lá no Dreamweaver, não estou acostumado com esses mimos. Ok. Então, meus dados já estão implementados aqui. Já vai estar abrindo uma página em branco para a gente, né? Eu vim aqui. Nem modifiquei o link ainda. Caramba, hein? Que trampo. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. A gente tem um cabeçalho bem xarope, né? Preciso até mudar isso aqui, né? O sisteminha está crescendo. Vou ter que dar uma adaptada nessa parte do cabeçalho. Ele está ficando... Olha, o nosso cabeçalho já foi adaptado. Ah, porque eu esqueci a senha. Eu troquei ao contrário aqui. Ei, Thiago. Esqueci a senha, não serve para nós. O que a gente vai precisar aqui... Vou pegar do categoria. Cadastrar categoria. Aqui no cadastrar categoria a gente tem uma estruturazinha mais dinâmica. O include, o cabeçalho. É isso aqui mesmo que eu quero. Então, vou copiar isso aqui inteirinho, tá? Eu vou te explicar o que eu vou fazer. Olha só. Copiei a estrutura do cadastrar categoria, né? Então, eu não vou cadastrar categoria. Isso aqui é os meus dados. Então, meus dados. Estou incluindo o CSS, estou incluindo o cabeçalho. Aí aqui não vai ser cadastro de categoria, vai ser os meus dados. A gente tem que ter um post, vai ter que ter uma rota aqui, né? Que eu vou chamar essa rota de usuário, barra salvar. E sim, a gente vai ter que colocar essa rota no arquivo de rotas depois. Aqui eu vou ter algumas coisas super genéricas. A gente não vai mexer agora. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Essa comparação do i7 não vai precisar, porque sempre vai ter alguma coisa aqui. Porque afinal de contas, a gente está falando de um usuário que já está logado no sistema. Então, para ficar mais fácil agora, só para ficar mais fácil, eu vou tirar isso aqui, só vou exibir o nome dele em um textinho para você já ver o nosso resultado final. Então, nome, dados categoria não, né? Lá no nosso controller está meus dados. Então, você já sabe, né? Essa variável, como eu acabei de dar um include dos meus dados aqui embaixo, essa variável está visível dentro do arquivo meus dados. Então, aqui, meus dados vem assim. Descrição não, né? Vem como nome. E agora já tem que aparecer alguma coisa para a gente, né? Só que eu preciso criar ou acessar essa rota direta aqui, né? Vamos lá. Meus dados. Ufa, salvei o arquivo. Salvei. Apareceu nada. Que susto. Por quê? E não tem nada. O query está totalmente vazia. E aí? A gente cometeu algum erro. Qual erro que foi esse, será? A gente não salvou o arquivo de rotas. Vamos ver agora. Não, também não é isso. Usuários controller. Vamos ver se está chegando aqui. Então, echo. Estou aqui. Técnica de debug super avançada. Estou aqui. Muito bem. Agora. Vamos ver se tem alguma coisa na saída do best code. Não tem nada. Tudo bem, bem. Vamos lá. Será que a nossa ex-protector está causando isso? Vamos comentar ela aqui, só para a gente dar uma olhadinha. Não, não é. Vamos ver aqui. Estou aqui. Dois. A gente fala que a gente mudou de lugar. Estou aqui dois. Vou até dar um var dump. Lembra do var dump? Para a gente ver dos meus dados. O que vai aparecer? O que vai aparecer? Já achei o erro. Essa ideia está dando risada, né? Eu esqueci do include. Include. Ou require, né? Vamos usar o require. Eu não gosto de usar muito require, porque ele acaba usando um pouquinho mais de memória. Nada que vá matar o computador. Mesmo assim. Agora sim. Então, usuário, meus dados, Thiago, salvar, rota inválida, que a gente não programou ela ainda. Agora o que a gente tem que fazer? Criar um link aqui para acessar essa rota, né? Para a gente acessar os dados aqui para poder trocar a senha. E eu acho, meus amigos, que eu preciso fazer umas adaptações, né? Esse formulário aqui está mais redondinho, né? Está mais certinho, mas a gente não tem ainda um link aqui. Isso aqui é o arquivo include do cabeçalho. Então, eu vou vir aqui. Includes cabeçalho. E aqui está o nomezinho do usuário, né? Bem-vindo, strong, tatatã. Olha, isso aqui está feio, eu sei. A gente vai ter que melhorar isso aqui no futuro, né? Está bem horroroso esse caminho de namespace. Está feio, eu sei, tá? Vamos melhorar. Deixa eu colocar aqui, ó. Nossa, espera aí. Está uma bagunça isso aqui. Isso aqui é um V, gente. É uma tag. Então, strong vem para cá. E dentro do strong eu vou colocar um A. Href bar meus dados. Beleza. Só isso. Eu não estou muito animado de ficar floreando muito essas coisas agora. Vamos vir aqui, fecho o A e fecho o strong aqui. Muito bem. Está aqui. O link está criado. Vamos dar uma olhadinha. Você vai pegar o link aqui. Pegou. Está meio feião, né? Está meio grudado. Não está legal também. É o seguinte, ó. Vamos colocar uma classezinha nesse link. Vamos para cá. Btn dark. Não, dark não. Quero ligar a internet. Success. Success também não. Agora é só um ótimo momento para esquecer, né? Deixa só btn mesmo. A gente vai acertando essa partezinha visual. Está aqui. Está bem-vindo, fulano e tal. Está meio horroroso isso aqui. Tudo bem. Agora que eu clico, eu já caio aqui direitinho, né? Tela inicial. Dashboard, que a gente não fez ainda. Então, ok. Chegamos aqui, né? Muito bem, muito bem, muito bem. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai chegar aqui e criar a nossa rota do usuário salvar, né? Aliás, usuário salvar, está ficando legal isso. Ou a gente coloca usuário barra meus dados, para a gente manter um padrão. Usuário barra meus dados. Melhor, né? Ó, case barra usuário barra salvar. Isso. Vamos vir aqui no cabeçalho. Vamos adaptar aqui. Usuário barra. Muito bem. Então, o cabeçalho posso fechar. Esqueço por enquanto. No nosso arquivo, meus dados, vamos colocar essa rota aqui no action do formulário. Então, action do formulário. Usuário salvar. Beleza. E aqui, a gente tem que implementar o método lá no controller, né? Então, agora eu tenho aqui... public, static, funkitchen, salvar. E vamos lá, né? É uma rota protegida. Eu só posso salvar usuários que estão logados. A gente vai fazer uma instância do usuário DAO. Tá aqui. E o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai olhar, para pegar emprestado, algumas criações que a gente fez anteriormente. Como assim criações que a gente fez anteriormente? Sabe quando a gente estava salvando o produto? A gente montava um array, né? Aqui, ó. Index. Ver. Cadastrar. Aqui abre a lista de cadastro. E aqui o salvar. Então, ó. Salvar. Rota protegida. Instanciou a DAO. Então, dados para salvar. Era esse esqueminha que a gente estava seguindo, ó. Então, dados para salvar. Aí, as IDs, né? E se fosse atualizar, no nosso caso vai ser sempre atualizar. A gente chama lá o método da classe DAO. E redireciona a rota. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Para eu manter um padrão, eu vou deixar o mesmo array aqui, ó. A gente está usando aquela declaração de array arcaica ainda. Se vai ser assim que a gente pode chamar ela, né? E o nosso usuário DAO, a gente não implementou nenhum método desse tipo ainda. Então, usuário DAO. Update. E o update, ele vai receber um array. Que vai ser simplesmente os dados que a gente quer salvar. Que dados são esses, né? O ID do usuário. E o ID do usuário. A gente já vai pegar usando aquela mesma função. Aquele mesmo método estático lá da classe login. No meio de contas, o usuário só vai poder editar os dados dele, né? Deve estar logado. E agora... Deixa eu organizar isso aqui. Coisa linda. Vamos ver para cá. Ah, nome. Aqui também vai ser um post. Do nosso formulário. Nome. Deixa eu mudar isso aqui, gente. Por favor. Isso. Assim fica melhor. Isso. Ok. O nome. A senha. Só que aqui, ó. Tem um grande porém, tá? Qual que é o grande porém? Sabe aquele site que você está alterando a senha e ele pede para confirmar a sua senha e tudo mais? Então, a gente vai ter que implementar isso aqui também para ficar bonitinho e redondinho. O que ele está ranhetando aqui comigo, meu Deus? Syntax error unexpected same. Acabei de salvar aqui. Tá bom. Não tinha pego. Vamos lá agora. Bom, produto controller. Posso até... Não posso salvar nada não. Vou salvar embora. Usuário down. Ah, não tem... Não, não. Vou pegar um método update pronto já. Não, controller não, Thiago. Categoria down. Aqui na categoria down tem um update que já está com os stmt, que já está mais redondinho. Ó, seguinte. Você que está aprendendo agora, não vai fazer esse monte de ctrl-c, ctrl-v que eu estou fazendo não, que não você vai se enrolar, hein? Fique esperto. Dados do usuário. Então, update o usuário. Usuários, né? Essa tabela está no plural. Set. Nome. Faltou e-mail, né? E-mail. E o mais importante é trocar a senha. A gente tem que implementar essa parte da customização da senha ainda. Então, vou colocar a senha como MD5 aqui já. E não é MD5 que a gente estava usando. Então, usamos shh1, né? shh1, e o where id. Então, aqui já vai atualizar umas coisinhas do usuário. A confirmação da senha funciona assim, né, gente? Você está com o usuário logado, aí a pessoa sai para tomar um café, deixa lá o usuário logado, vem uma pessoa mal intencionada e altera a senha dela. A pessoa meio que captura o usuário desse cidadão e depois pode fazer o login sem nenhum problema, como se fosse usuário legítimo. Então, sempre que a gente vai fazer a atualização dos dados do usuário, a gente faz meio como se fosse um login de novo. Pede para o usuário colocar a senha dele novamente, que é a senha atual. E se ele for trocar a senha, a gente pede a nova senha dele e uma confirmação da nova senha, para garantir que ele está digitando a senha correta. Eu não vou implementar isso agora, nessa videoaula, porque vai ficar muito extensa. Já está muito extensa, né? Aqui eu só vou fazer aquele update lá dentro do banco de dados, para a gente não ficar recuperando a senha toda hora. Então, nome, e-mail e senha. Mais um, Tiago. Então, um, dois, três, quatro, nome, e-mail e senha. Beleza, deu tudo certo aqui. Mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Eu sempre esqueço alguma coisa. Bom, nada, né? Que a gente não fez nenhum return no update, ele está como void. Aí tudo bem. A gente vai ter que discutir algumas coisinhas sobre isso no futuro também. Tem muita coisa para discutir, na verdade, ainda. E, bom, acho que aqui está ok, né? Vamos ver. Uma parte do nosso login controller pode sair daqui. Então, a gente está atualizando o usuário. E agora, o que a gente faz? A gente redireciona ele para fazer um login, ou a gente redireciona ele só para a página inicial? Para a página inicial, né? Então, header location barra, né? A gente redireciona ele para a nossa rota inicial. Só isso daqui já resolve algumas coisinhas que a gente estava fazendo, né? Não vai ficar uma coisa. Nossa, que maravilha. Não, meus dados agora é rota inválida. Usuário barra meus dados. Agora sim, pegou o link certinho, pegou. Legal, vamos colocar aqui o Thiago Silva. Vamos ver se ele vai atualizar. Vai dar um BOzinho porque não existe o e-mail e a senha aqui, né? Então, vamos deixar o nosso cadastro completinho. Só tem uma coisa, né? Eu já vou fazer aquela correção que a gente fez lá no outro, por causa do bootstrap. Label form nome. Muito bem. Você vai corrigir? Aquela coisa chata. Corrigi. Legal. E aqui... A gente tinha umas regrinhas, né? Form, row e tudo mais. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu não lembro. Você sabe que eu não sou aquele cara super fã de front-end. É o tipo de coisa que eu não costumo memorizar. Deixa eu ver aqui. E aí, em produto, cadastrar produto, como que estava o esqueminha de colocar lado a lado. Form, row, aí group, md6, já lembrei. Então, vamos lá. Deixa eu copiar isso aqui. Então, salvar, né? Form, row vai ser uma linha do nosso formulário. E aí, dentro dessa linha, eu vou ter um form group, que vai ser o nome do usuário. Que vem assim. Eu estou usando o ajustar. Então, call md6. Isso aqui vai deixar ele mais ou menos na metade. E aí, eu vou copiar um idêntico a esse. Porque o de baixo, na verdade, vai ser o e-mail dele. E-mail, e-mail, e-mail para todo mundo aqui. Até o tipo vai ser e-mail. E-mail. E o de baixo... Eu vou até copiar isso aqui. Isso aqui eu vou apagar. Porque eu não vou deixar aqui, vai dar ranhetagem, né? Vou vir aqui. Nova senha. A gente não vai implementar agora. E... Confirme a nova senha. Nova senha. Nova senha. Bom, isso aqui não vai ter, né? Não tem value na senha. E o tipo aqui é password. Mesma coisa aqui para baixo. Não tem value. E o tipo é password. Confirmação. Nova senha. Ok. Vamos ver como que isso ficou. Legal. Nome. E-mail. A gente podia tentar envolver isso daqui com um file de set. Será que fica muito ruim? Por que eu vou envolver isso aqui com um file de set? Legend. Trocar. A senha. E você para cá. Vamos ver se vai ficar bonitinho. Vamos ver se vai ficar bonitinho. Mais ou menos, né? Não ficou. A gente... Vou dar uma olhadinha na documentação do Bootstrap. Para a gente... Deixar uma bordinha arredondada. Ou trocar o background aqui. Enfim. Vejo isso depois. A parte de frufru. Agora não está tão importante para mim. Já pegou o e-mail. A senha. E falta a senha atual. Então, até vou vir aqui. Vou colocar mais um file de set. Vou deixar bem organizadinho. Você sabe que o usuário é usuário, né? E aqui, ó. Vamos lá. Eu queria organizar essa div no centro depois, né? Deixa eu ver aqui. Max Widget 75%. Senha atual. Senha atual. Confirmação. Senha atual. Está bem óbvio, né? Senha atual. Senha atual. Também não tem valor. E password. Vamos ver como ficou isso. Ok, né? Mas isso aqui meio que não precisaria, né? Tudo bem. No e-mail. Trocar senha. Aí não deu certo no negócio widget. Aqui, né? Não. Não. Não faz sentido, né? O widget 75%. Ah, ele reconheceu aqui. Ah, mas como é que o negócio ficava centralizado, Thiago? Puts, ótima hora para esquecer isso, né? Bacana. Mas deixa... Deixa sem nada, então. Depois a gente volta e deixa isso aqui mais bonitinho. Ok, né? Bacana. Do jeito que está aqui agora, ó. Ele vai... Ele vai dar um erro ainda, porque aqui em usuário controller, eu estou pegando uma senha, né? Então, vou pegar aqui como senha atual. Só para a gente trocar a senha de um jeito bem porco, bem errado aqui por enquanto. Eu não tenho a mínima ideia de quanto tempo essa aula já está, mas você deve estar me xingando na hora que você vê o tamanho do vídeo, né? Deixa eu ver aqui. Thiago Silva, senha atual. Vou colocar a senha 123. Você sabe que não é a senha atual, mas eu quero trocar no banco de dados. Então, se tudo der certo, ele vai trocar meu nome para Thiago Silva e vai trocar a senha para o hash de 123. Chamou salvar e não aconteceu nada. Ou a gente errou no redirecionamento ou aconteceu algum erro mais catastrófico. Aconteceu algum erro, porque ele não trocou o meu usuário aqui. Bom, como é que a gente mede isso de novo, né? Vamos ver... Arquivo de rota... Aqui, ó. Erro catastrófico. Esqueci de chamar a classe aqui. Então, salvar. Muito bem. Reenviar, né? Redirecionou para a tela inicial. Ó, acho que vai render uma conversinha para a gente, hein? Sabe por quê? Ó, no banco ele atualizou. Ele atualizou para Thiago Silva e atualizou o nome, né? Só que ele não atualizou aqui na sessão. Eu acho que isso aqui vai influenciar alguma coisa para a gente, ó. Acho que o ideal seria atualizar os dados que estão na sessão do usuário também, né? Para poder trocar os dados que estão presos na sessão. Só o nome, né? Precisaria ter atualizado só o nome. Então, só para não ficar tão feio, tão capenga assim o serviço, né? Vamos vir aqui em login controller, né? Como eu vou atualizar dados de sessão, você já sabe, né? Eu vou atualizar aqui dados, né? Só estou gravando o nome, né? Do usuário. A id, ela é imutável. Ela nunca troca. Então, vamos fazer o seguinte. Set name of user. Vamos lá, né? Public. static fan kitchen update name of current user. E aí, recebe um parâmetro de nome ou name. Como você achar melhor. Então, atualize o nome do usuário corrente. Então, ao invés da gente colocar um return, né? A gente não vai retornar nada. O que a gente vai fazer é atualizar pelo valor que chegar aqui no parâmetro. E aí, o que a gente tem que fazer? Temos que chamar esse método logo depois lá da atualização do banco de dados. Então, aqui, se deu tudo certo, e aqui seria bom a gente fazer um if, né? Para ver se atualizou mesmo. A gente chamaria assim, né? Login controller. Update name of current user. E está aqui, né? Os mesmos dados que a gente salvou no banco. Só que aqui eu vou atualizar só o nome. Louco, hein? E aqui a gente atualiza os dados que tem na sessão. Ou colocar um update session. Se carinha mais... Essas nomenclaturas a gente vai ter que dar uma olhadinha depois. Como é um sistema que a gente está fazendo do zero, né? Vou colocar aqui... Vou colocar aqui... Eu vou continuar assim. Um, dois, três. Se eu não colocar nada, eu vou colocar zerado. Aí ferrou também, né? Salvar. Agora ele atualizou. Ficou até muito grande. Vou tirar um pouco aqui. Só o Thiago de volta, né? Um, dois, três. Beleza. Vou rodar aqui no banco para ver como ficou. Tá. Tá a minha senhazinha. E aí, que caramba. Ferrei com o meu e-mail. Que droga. Que droga, que droga, que droga. Ferrei com os e-mails de todo mundo. Não, o do João já estava nulo, né? Já, já estava nulo. Ferrei com o meu e-mail aqui. Ah, e o que eu fiz de errado? Não passei o e-mail, né? E aí, Thiago. Nota zero para você. E-mail. E-mail. Aqui no DAO, estou atualizando o e-mail? Estou atualizando. A gente tem que voltar aqui. Repara que essa parte de login do usuário, ela está bem complicada, né? A gente tem que voltar aqui, se esse e-mail já estiver cadastrado para outro usuário também, tá? Então, a gente vai ter que fazer uma verificaçãozinha se esse e-mail já estava com outra pessoa. Então, pode considerar essa aula como a parte 1 dos meus dados do usuário. A gente tem umas coisinhas bem capengas para acertar nessa parte do login, né? Então, a gente está investindo um tempo aqui nessa parte do login, porque é algo muito corriqueiro que a gente está fazendo. A gente fez aquele login desde o basicão, né? E a gente vem mexendo nele, deixando ele cada vez mais robusto. E é isso aí. Bom, deixa eu corrigir aqui, né? O e-mail está vazio, né? Estou usando o meu do Gmail, né? Na década do CS. 1, 2, 3. Salvar. Vamos rodar o banco? Beleza. O e-mail voltou para cá. Deu certa a nossa atualização. Informação. Então, a parte dos meus dados, considere parcialmente feito, né? O que falta a gente fazer agora? Que espicharia um pouco mais essa videoaula. E eu não sei se a gente já se aventura a fazer isso, ou você vai ficar muito bravo comigo. Que ideal... Não, a gente faz uma parte 2. Porque eu vou ter que confirmar se as mesmas senhas estão essas aqui. Se ele quer alterar a senha, eu só altero o nome. Mas ele vai ter que alterar isso aqui. Vai ter sempre que informar a senha. E eu quero mexer um pouquinho no design dessa página para ficar melhorzinho. Então, a gente se vê na parte 2 dessa videoaula. Obrigado e até a próxima.